Depois eu não gosto de produzir. Conseguimos embalar o monitor e o cabelo ali. Então eu acho que vou deixar assim. E esse é o brinquedo. No ar. Por aí eu vou começar aqui no controlador. Deixa eu ser real. E se deve ser isso aqui, isso é pra você como monitor. Por aí você precisa... Tá ali. E fica ali também. Tá, dentro é o porro. Agora eu vou aguentar. Vou aguentar os caras. Mudito esse aqui, né? Não vou ver. Vou pegar o espelho. Vou pegar o espelho. Quer dizer, o primeiro passo é que vai funcionar esse motor ainda. eu vou pedir throwção. é fundamental!